O que não está mandando as tarefas, Rian? Professor, eu prometo que a partir dessas próximas eu vou começar a enviar. Peraí, meu Deus, acabou de chegar, vou apegar. Que triste, Carla, graças a Deus está chovendo, meu anjo. Nós estamos precisando de muita chuva, né? O problema só é que vai esfriar, não gosta de frio. Ah, entendi. Vai dar tudo certo. Tomara que a minha também não varie por causa da chuva. Foi a Isa que entrou agora por último, né? Cadê o povo dessa sala? Não tinha tanta gente na última aula. Opa, acho que eu escrevi até errado ali. Não, Rian, quantos que tinham lá? Tá, deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver, ó. Tá faltando a Gabriela, né? Que não tá aqui. Tá, eu acho que entrou bastante gente. Eu acho que também era o número que tava lá. É, mas é que dois ali sou eu, porque é a projeção da tela, né? E um, o meu. É. Então, vocês estão em oito. Ó, tá faltando a Laura e a Gabi, que tava no último alarejo. Só isso? Vamos começar, senão não vai dar tempo, né, gente? Porque a correção, ela é mais enroladinha. Bom dia, Nath. Tudo bem? Bom dia, prof. Tudo bem? Só isso. Então, nós vamos fazer hoje a correção das páginas 108 e 109 sobre os exercícios sobre relações métricas no triângulo retângulo, ok? Módulo 3. Então, vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte. Em cada triângulo, determine a medida representada por X. Então, aqui nós temos o cateto, né? Que a gente vai ter que determinar, né? Nós conhecemos hipotenusa e uma das projeções. Olha lá, já chegou alguém. Deixa eu aceitar ali. Bom dia, Gabi. Então, aqui, pra gente poder saber qual relação métrica usar, gente, vamos trazer aqui nossas relações pra gente analisar o problema que a gente tem, certo? Então, nós conhecemos aqui o B, né? Nós conhecemos aqui o N e nós temos aqui quem? O A. Então, com essas três relações, com essas três lados, com essas três medidas, o que nós podemos calcular? Então, se a gente analisar aqui, ó, nós não temos nada que relaciona esses três aí, certo? Por quê? Porque eu tenho hipotenusa com projeção do mesmo cateto, né? E, nesse caso, a projeção desse cateto seria quem? M. Mas, se a gente observar bem de perto, nós podemos determinar o nosso M aqui, não podemos? De que maneira? Nós sabemos que tudo é 16 e o N é 12. Então, 16 menos 12 vai ser 4. Então, nós temos também o nosso M. Agora, ficou mais fácil pra gente determinar o nosso B. Por quê? Que é o X aqui, né? Porque nós temos a hipotenusa, nós temos a projeção do nosso cateto e nós queremos descobrir o cateto. Que nós vamos usar qual relação? A segunda relação aqui, ó, que diz o quê? Que B ao quadrado é igual a A vezes M. Então, nós temos A e temos M. Então, ficou fácil agora. Então, X ao quadrado vai ser igual a 16 vezes 4. X ao quadrado vai ser igual a 64. Como a gente não quer X ao quadrado, X vai ser igual a raiz quadrada de 64. Logo, X é igual a 8. 8 centímetros. Então, já determinamos a nossa primeira medida X ali. Então, X igual a 8. Agora, aqui na letra B. Vamos analisar o que a gente tem. A gente tem aqui um cateto. Nós temos a hipotenusa, né? Desse triângulo maior. Nós temos aqui, se a gente inverter esse triângulo, pra analisar ele, ó, nós vamos ter o seguinte. É o mesmo, tá? Só vou inverter ali pra vocês verem. Nós temos aqui, a altura aqui. Aqui é X, né? Nós temos essa parte aqui, ó. Agora, a nossa hipotenusa, nesse daqui, vai ser 13 centímetros. Aqui parece um 7, mas é um triângulo. E nós temos também o cateto. Que cateto? O cateto relacionado à projeção ortogonal aqui, que é o X, ó. Então, que é a raiz de 143. Tá vendo? Conseguiram observar ali? Então, assim, ó. Vendo o nosso triângulo de forma diferente, em outra posição, o que nós temos? Nós temos o cateto C, nós temos a projeção N, que é o X. E nós temos a hipotenusa, que é o nosso A, certo? Então, nós podemos usar a mesma relação aqui, ó. Só que agora é para o cateto C. Então, nós vamos lá. Que C ao quadrado é igual a A vezes N. Nós temos o A, nós temos C e vamos descobrir quem? O nosso N, que é o X. Então, C ao quadrado é a raiz de 143 elevado ao quadrado. Vai ser igual a A, que é 13, vezes N. Vou substituir aqui o N por X, que é o que a gente quer descobrir. Vezes X. Então, a raiz de 143 ao quadrado, a gente vai aplicar técnica de cancelamento, né? Simplificar esse radical. Vai ficar igual a 143. Vai ser igual a 13 vezes X, que é 13X. Como a gente não quer 13X, então, X vai ser igual a 143, dividido por 13. X vai ser igual a 10 vezes 13. É quanto, gente? É 130. Mais 13, 143. Então, 143 dividido por 13 é 11. Então, o nosso X é 11 centímetros. Pronto. Determinamos X nas duas letras que a gente tinha para descobrir. Conseguiram fazer ou tiveram dificuldade? Hã? Quem vai falar alguma coisa? Vocês estão aí ainda, pessoal? Me respondam. Eu estou. Está copiando mesmo. Eu vou comunicar o meu fracasso em fazer. Sim. Eu vou me comunicar o meu fracasso em fazer essa questão. Hum. Só um minutinho. Tem alguém tentando entrar. É a Laura que eu posso estar com a Ana. Não, a Gabriela Medeiros. Bom dia, Gabriela. Então, posso mudar de página? A Gabi, dá uma olhadinha aí, Gabi. Vê se você acertou o exercício. É o número 1. Da página 108. Pode mudar, prof. Posso? Tá. Quem falou agora? A Gabi. A Gabi? Tá. Então, aqui agora, no segundo diz o seguinte. No pentágono ABCDE, ABDE e BCDF são quadrados. Então, ABDE é um quadrado e BCDF é outro quadrado. Calcule em seu caderno a medida do lado do quadrado. ABDE. Então, eu quero calcular esta medida aqui, ó. Tá? A medida do lado. É a área do pentágono ABCDE. Então, gente. Pra calcular a medida do lado, como a gente sabe que esse BCDF é um quadrado, então, logo aqui a gente tem o quê? Um ângulo de 90 graus. Certo? Então, e como é quadrado, a gente sabe a medida de um lado dele, que é 3 raiz de 2. Logo, o outro lado aqui também vai ser quanto? 3 raiz de 2 centímetros. Assim, nós temos aqui dois lados, né, de um triângulo retângulo. E o que a gente quer descobrir nesse triângulo retângulo? O lado oposto ao ângulo reto, que é a nossa hipotenusa. Então, pra calcular a medida do primeiro quadrado ali que a gente quer, o ABDE, esse quadrado maior, a gente vai usar o quê? O teorema de Pitágoras, tá? Que diz o quê? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nós temos o nosso A, que é a hipotenusa, é X. Então, X ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado, o B ao quadrado, que é 3 raiz de 2 elevado ao quadrado, mais 3 raiz de 2 ao quadrado, que é o C. Deixa eu ver se eu trouxe as relações ali, trouxe. Então, aqui nós vamos ter que X ao quadrado é igual. Quando eu tenho, gente, esse tipo de situação aqui elevado ao quadrado, eu tenho que elevar tanto o meu termo externo ao radical, quanto ao radical ao quadrado, tá? Então, eu vou elevar 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Mas, novamente, vai dar a mesma coisa, 9 vezes 2, que é exatamente o mesmo processo. Então, X ao quadrado vai ser igual a 9 vezes 2, que é 18, mais 9 vezes 2, que é 18 também. Logo, X vai ser igual a raiz quadrada, 18 mais 18, 36. X vai ser igual a 6, 6 centímetros. Então, o meu lado do triângulo ABD mede quanto? 6 centímetros. Já resolvemos a primeira alternativa. Agora, o exercício pede para a gente calcular a área desse pentágono. E como que eu vou fazer para calcular a área do pentágono? A gente não tem uma fórmula que calcule a área de pentágono. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desmontar esse pentágono aqui em duas figuras geométricas. Nós podemos calcular a área do quadrado e a área do triângulo aqui. E depois fazer o quê? Somar as duas. Certo? Alguém tem outra ideia para fazer isso? O que vocês me dizem? O que vocês acham? Se eu conseguir, ou se vocês observarem, essa figura é montada toda por triângulos, não é? E esses triângulos são todos semelhantes, porque não é um quadrado? Então, se é um quadrado, aqui também é 3 raiz de 2. Certo? E esse triângulo nosso aqui, ele é isósceles. Aqui também é 3 raiz de 2. Só que para calcular a área de triângulo, o que nós temos que fazer? Nós temos que descobrir a altura relativa aqui desse triângulo em relação à minha base, que é o lado do meu quadrado. Tá? Mas tem uma outra alternativa. Esse nosso quadrado, ele é formado por 4 triângulos iguais a esse aqui. Então, se eu calcular a área do quadrado, dividir por 4, eu vou descobrir a área de cada triângulo. E depois multiplico isso por 5. Ou só somo mais uma vez essa área. Também consigo calcular a área do meu pentágono dessa forma. Agora, basta a gente analisar qual que é a forma mais simples de fazer isso. O que vocês acham? Qual é a forma mais simples? Calcular a área do quadrado, dividir por 4 e multiplicar por 5? Ou calcular a área do quadrado e calcular a área do triângulo e somar? O que vocês acham? Me ajudem a decidir qual é o melhor processo? Meu senhor! Como calcular a área de um quadrado, gente? A área do quadrado é o quê? Lado ao quadrado, certo? Então, nós sabemos que esse nosso quadrado tem quanto de lado? Tem 6 centímetros de lado. Então, 6 ao quadrado. Então, a área do quadrado vai ser quanto? 36 centímetros quadrados. Essa é a primeira parte. Só que eu tenho esse triângulo aqui. Esse triângulo corresponde a 1 quarto da área do meu quadrado. Então, eu vou fazer o quê? 36, a área do triângulo vai ser igual a 1 quarto de 36, que é o meu quadrado. Então, a área do nosso triângulo vai ser 36 dividido por 4, 9 centímetros. A área total do nosso pentágono, a área do pentágono, vai ser igual a 36 mais 9. Então, a área total ali do nosso pentágono vai ser 45 centímetros quadrados. Então, aqui, 45 centímetros quadrados. Então, vocês viram que a gente tinha várias possibilidades de resolução. Mas vamos facilitar a nossa vida, né? Sempre usar aquilo que é mais fácil de se fazer, ok? Quem acertou? Pessoal, vocês estão aí? Calma aí, calma aí. Deixa eu copiar rapidinho. Quando terminar, me avisa, João. Tirei print, pode tirar. Posso? Tá. Então, agora aqui, na número 3, diz o seguinte. Analise as informações e determine as proposições incorretas a partir das relações métricas no triângulo retângulo abaixo. Então, nós temos aqui nosso triângulo retângulo, identificado todos os seus termos, né? Ó, hipotenusa, cateto C, cateto B, projeção M, projeção N e altura. Partindo disso, nós temos que analisar quais dessas proporções aqui são falsas, são incorretas. Então, eu trouxe até as relações métricas aqui pra nos auxiliar. Tá faltando só quem aqui? O teorema de Pitágoras, né? Que é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, pra fazer essa verificação, gente, a melhor maneira de fazer é substituir os valores dentro de alguma relação métrica e ver se dá certo ou não. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Na letra A, M, N e H. E a gente tem uma relação métrica que relaciona essas três medidas do nosso triângulo, certo? Que diz o quê? Que H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, se isso aqui fechar, der certo, a gente vai dizer se é falso ou verdadeiro, tá? Então, H ao quadrado é quanto? Cinco ao quadrado é igual a três vezes dois. Vinte e cinco é igual a seis, gente? Não é. Vinte e cinco é diferente de seis. Então, a nossa primeira preposição, proposição errada, já encontramos. É a letra A. Agora, vamos lá na letra B. A B diz o quê? Nós temos o quê? Nós temos A, nós temos B e nós temos C e nós temos a altura que é doze quintos. Então, nós temos uma relação que compara essas quatro medidas. Ó, A vezes H igual a B vezes C, certo? Então, nós podemos usar essa relação métrica e verificar se isso aqui é verdadeiro ou não. Ou poderia usar o teorema de Pitágoras também, né? Usar as três medidas aqui dos catetos e hipotenusa e verificar se fecha o resultado, tá? Mas como ele trouxe o H, vamos usar essa aqui pra gente praticar um pouquinho a nossa relação. Então, A vezes H é igual a B vezes C. Então, o resultado do primeiro membro tem que ser igual ao resultado do segundo membro. Então, cinco vezes doze quintos tem que ser igual a quatro vezes três, que é o nosso B e nosso C. Então, aqui, multiplicação de fração, aplicando técnica de cancelamento, sobra pra nós aqui uma vez doze, que dá doze, dividido por doze, que dá doze. É igual a quatro vezes três? Quatro vezes três? Doze. Verdadeira, né? Então, a nossa segunda proposição é verdadeira. Agora, vamos lá na letra C. A letra C tá trazendo uma relação métrica aqui, né? Uma proporção pra gente. Então, vamos resolver essa proporção e ver se ela se iguala a alguma das nossas relações métricas. Então, a C vai ser B sobre A é igual a M sobre B. Então, lá. O que a gente diz quando tem uma igualdade? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, B vezes B, B ao quadrado, é igual a A vezes M. Nós temos uma relação métrica exatamente igual a essa, que é a relação métrica que diz que o cateto B ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa por sua projeção ortogonal. Então, esta relação aqui também é verdadeira, tá? Agora, pra gente verificar a última, nós temos o B, que é 4, nós temos o C, que é 3 e nós temos o A, que é 7. Então, como nós temos A, B, C, nós vamos usar quem? Teorema de Pitágoras. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado, que é o nosso A? 7. 7 ao quadrado tem que ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. Já deu pra ver de longe que não é igual, né, gente? Por quê? Porque 4 ao quadrado é 16 e 3 ao quadrado é 9. Então, a gente sabe aqui, ó, 49 é diferente de 25, que é o resultado que vai dar aqui. Então, essa aqui é falsa. Então, a nossa outra segunda, a nossa outra proposição incorreta é a D. Então, as proposições são incorretas A e D. Gente, é muito importante vocês fazerem isso aqui, ó, fazerem essa comprovação numérica, né, com os cálculos pra verificar se é ou não é verdadeira ali, ok? Posso trocar? Sim, não? Mudei, senão não vai dar tempo de eu fazer. Estão todos aí ainda, gente? Me conversem comigo, porque senão eu fico perdida. Sim, sim, eu estou. Para sustentar o telhado da casa de Jean, foram usados estruturas triangulares de madeira como representado abaixo. Então, ali tem a base aqui, né, do telhado, aí tem a parte de estrutura. Vocês já observaram no telhado da casa de vocês? É todo cheio de vigas, né, pra dar sustentação. E é feito com o triângulo por quê? Porque o triângulo, ele é um polígono rígido. Então, por isso ele dá mais segurança e maior sustentação pros telhados, ok? Então, quantos metros de madeira, no mínimo, foram usados para construir cada uma dessas estruturas? Isso aqui é uma das estruturas, são várias pra formar o telhado, ok? Então, diz aqui, atenção, viga de sustentação vertical encontra a viga horizontal exatamente no eixo do ponto médio. Então, esta viga aqui, ó, que tá dizendo ali que ela está exatamente no ponto médio da minha viga aqui horizontal. Então, essa aqui está exatamente no meio. O que que a gente precisa calcular aqui, gente? A gente quer saber quanto de madeira vai ser usada. Na verdade, eu conheço praticamente todas as medidas que vão ser usadas aqui. Eu vou usar uma viga de 10 metros, né, pra cada uma. Eu vou usar duas vigas de 5,83 metros, que é essa e é essa. Então, aqui também é 5,83. E eu preciso, eu sei que eu vou ter que usar uma viga, que é aqui, a central, que tem 3 metros. E eu vou usar esta viga aqui e esta que tem o mesmo tamanho. Então, o que que eu preciso determinar? Eu preciso determinar esta medida. Ou seja, a altura relativa a esse triângulo retângulo formado aqui, ó. Vamos virar ele aqui pra vocês verem. Ó, é esse triângulo ali que eu quero. Opa, tô fazendo ele igual, ao contrário, né? Então, vamos fazer assim. Vou virar. Então, eu vou ter aqui assim e assim, certo? Então, ó, esta parte aqui, ó, esta parte eu trouxe pra cá. Então, o que que eu quero descobrir ali? Eu quero descobrir esta medida aqui, ó, que eu não conheço. Esta viga. Então, eu conheço aqui, quanto que é aqui? 3. Eu conheço a parte de baixo. Por que que eu conheço? Porque diz aqui, ó, que essa viga, essa viga de sustentação está exatamente na metade da viga maior aqui. Então, essa parte aqui é quanto? É 5. Certo? Então, eu conheço isso aqui também, que é 5. E eu tenho a minha hipotenusa, no caso aqui, que é aqui, ó, 5,83. Então, esta parte aqui representa esse triângulo. Veja aí se vocês concordam comigo. Agora, o que que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir a minha altura relativa a esse triângulo que eu desvinculei aqui do meu sistema pra poder descobrir a medida dele. Então, eu vou ter que usar algumas relações métricas que ficaram exatamente lá, onde está o meu triângulo. Então, quais relações métricas, qual relação métrica a gente tem que relaciona aqui? Deixa eu fazer pra cá isso aqui, pra gente poder enxergar bem, ó. Aqui, aqui é 5.83. Aqui é 5, que é esse cateto aqui, né? Vamos, vai virar um cateto. Aqui é 3 e aqui é o nosso x. Então, das relações métricas que nós temos, que relacionam altura, cateto, cateto e hipotenusa, é exatamente o que a gente usou lá anteriormente. A vezes H é igual a B vezes C. Então, essa é a relação que nós vamos usar pra determinar essa medida. E depois, descobrindo essa, a gente descobre essa, porque as duas são exatamente o mesmo tamanho. Aí é só fazer a soma de todos esses valores que nós temos aí. Então, vamos lá. Então, nós temos ali que A vezes H é igual a B vezes C. O nosso A é 5.83 vezes o H, que a gente quer descobrir, é igual a 3 vezes 5. Então, 5,83x é igual a 15. Logo, x vai ser igual a 15 dividido por 5.83. Assim, nosso x vai ser igual a, deixa eu fazer aqui, 15 dividido por 5.83. Vai dar 2.57 aproximadamente. Então, 2,57. Ok? Metros. Agora, ficou simples. Por quê? Porque eu tenho duas medidas 2.57 aqui e aqui. Agora, é só somar todas essas medidas que nós vamos sair com o resultado da quantidade de madeira que ele precisa pra construir esta estrutura aqui, tá? Uma delas. Então, vamos lá. Então, vai ser 2 vezes 5.83, que é essa e essa. Mais 3, que é a minha viga de sustentação, mais 10 metros, que é a base, mais 2 vezes o que a gente acabou de descobrir, que é 2.57. Agora, é só resolver. Isso aqui vai dar 6, dá 16, vai 1, 10, 11. 11,66 mais 13, mais, aqui vai dar 14, vai 1, 10 com 11, vai 1, dá 5,14. Ok? Agora, é só a gente somar tudo isso aí. Vamos somar aqui pra ser mais rapidinho. 11,66 mais 13, mais 5,14. Vai dar exatamente 29,8 metros. 29,8 metros de madeira. Para construir cada uma dessas e que vai ser necessário pra pôr lá no telhado do nosso amigo ali, Jean. Certo? Tranquilo? Conseguiram entender ali o que a profe explicou? Sim ou não? Sim. Entendeu? Acertou, Rian? Uma eu acertei, pelo menos. Que bom. Mas viu, gente, que é simples. O detalhe é você saber qual relação usar e interpretar o seu problema, né? Ver aquilo que ele está pedindo. Então, sempre que vocês quiserem analisar um triângulo, que ele não estiver numa posição favorável, redesenhe ele naquela posição que você consiga analisar em relação às relações métricas. Então, faça isso que vai facilitar o trabalho de vocês. E sempre tenham, como a profe falou, as relações métricas numa colinha pra vocês usarem. Certo? Gente, era isso, né? Acho que a nossa aula já até terminou. Espero que vocês tenham gostado. Não vai ter tarefa pra amanhã. Amanhã a gente vai ter uma matéria nova. Ou vocês querem fazer mais exercício acerca desse assunto? Não, tipo assim, eu queria saber o que vai ter de matéria nova amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre trigonometria. São relações... Nossa, mas eu me lembro que a gente já trabalhou isso. Relações no triângulo. Só que agora nós vamos relacionar, além das medidas dos lados de um triângulo, nós vamos relacionar com os seus ângulos internos. Vamos continuar trabalhando com trigonometria. Então, vamos trabalhar com medida de lado de um triângulo. Gente, ó. Tá, profe. Bom... Boa semana. Insista, persista e não desista. Tá bom? Boa aula pra vocês. Bom finalzinho de aula, né? Boa tarde e até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau.